Produtos para modelar tranças nos cabelos estão com a fabricação, venda e uso proibidos. A medida é da Anvisa. As pomadas de quatro fabricantes são alvo de investigação devido a relatos de eventos adversos graves. Algumas pomadas modeladoras usadas para trançar cabelos e dar maior durabilidade ao penteado têm causado reações adversas em quem usa. A Anvisa, Lorena, de cinco anos, sofreu irritação nos olhos depois de entrar na piscina com o produto que a mãe havia usado horas antes para fazer o penteado no cabelo dela. Se tivesse demorado mais tempo para chegar ao oftalmologista, poderia ter dado danos na córnea, porque é uma cola mesmo que forma, né? E ela poderia ter sequelas. A Anvisa publicou um documento que traz recomendações para o uso seguro de produtos utilizados para trançar e modelar os cabelos. De acordo com o alerta, há relatos e ocorrências de perda temporária da visão, irritação dos olhos, inchaço ocular e outros efeitos indesejáveis supostamente ocasionados por esses cosméticos comercializados no país. O documento também afirma que é de fundamental importância que a ocorrência de qualquer efeito indesejável à saúde supostamente relacionado com o uso de cosméticos para trançar e modelar os cabelos seja registrada no site da Anvisa por consumidores profissionais que manejam os produtos e empresas. Sandra tem esse salão há 27 anos. Aqui só entram cosméticos regularizados pela Anvisa, mas ela faz um alerta aos clientes que usam produtos químicos no cabelo. Todo cuidado é pouco, ainda mais se for entrar na piscina. Piscina tem cloro, né? Os condomínios têm cloro e a gente não sabe até quando um cloro pode juntar com outro produto e dar uma reação química, né? Principalmente porque escorre pelo rosto. Tem o olho, tem boca, tem a mucosa toda que pode absorver esse produto químico e pode causar alguma irritação. No site da Anvisa está a lista completa dos produtos proibidos.